Cruzo a paulista no vermelho pela bela cintra pra chegar no quarto dela em gato a quinta Cruzo a paulista no vermelho pela bela cintra pra chegar no quarto da cintra Senhorita! Ai, socorro! Só correu um assalto, né? Não, não, só queria avisar que a carteira tá caindo Pode, pode, pode levar Você não faz nada comigo, pelo amor de Deus Você quer minha bolsa? Eu só queria te avisar O que você quer de mim? Pelo amor de Deus, você não faz nada comigo Pelo amor de Deus, só o celular Não, eu não quero nada, senhora Pode levar o celular Pelo amor de Deus, você não faz nada comigo, pelo amor de Deus Porque eu tenho um filho, uns 10 anos pra ganhar Caceta, cala a boca Que o que o senhor quiser eu te dou, mas os bolsos Meu amor, eu tô mandando na rua Porra, caceta, eu só queria Tô nervoso, moço Eu só queria te avisar que a porra da carteira de pena, sei lá, de ganso, tava caindo da porra da tua bolsa É isso Freeze, motherfucker Ai, socorro! Seu celular, mocinha Quietinho, estou, motherfucker, tu speak with me, ok? Ah, 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 what the fuck is this, man? Do you speak Portuguese, motherfucker? Do you speak Portuguese? Ah, que porra é essa, velho? Então, cala a boca, meu irmão Duas mãos na cabeça, eu te avisei que você ia tomar Você é malandro, vai tomar, quieto Duas mãos na cabeça, quietinho Ah, vou chamar você pra ficar quietinho, aprendendo a ser padrinho Que coisa é essa, meu irmão? Que que é isso? Que que fizeram com você? Vou te ajudar, vou te ajudar Tira a mão na cabeça, pode chamar a cabeça Fica tranquilo, tá comigo, tamo junto Ó, pai, esses coxinhas são uns bosta mesmo, pai Da linha, que daqui eu cuido, viu? Vai, 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 vai Só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho Ah, como é teu nome, meu irmão? Macalister Macalister, nós agora somos irmãos de sangue Aqui, ó, tá aqui meu cartão, viu? Da linha, que daqui eu cuido Que tranquilo, que tranquilo Não é que o coxinha deixou um presente? Você? Você é o Pelé? Não, eu sou o Zú Soares, sua piranha Compreende? Ei, cara Ô, desculpa Você sabe onde tem o hospital? Rapaz, sei não Melhor você perguntar lá no posto Ipiranga Vai, vou lá, acelerado Bora encontrar beleza Que é indiano claro Uns dias bons Outro tentando Mesmo assim tenho fé em mim e me levanto Mas tem aquelas época embaçada Não só um dia A semana toda dá errado Tchau Tchau